Assim, quando você estava ainda no Paraná, né, você... Algumas marcas que você... Quando você estava na Passeira, você falava assim... Nossa, essa marca eu sempre almejei, sempre imaginei, sonhei e hoje eu estou aqui. Ou ainda era super desconhecido para você no interior? Não, no interior eu não tinha muito... Não tinha muita marca, assim. Eu não tinha muito conhecimento dessas marcas grandes. Eu lembro que tinha uma loja, uma marca jeans do Sul, que vendia muito na minha cidade. É... Chama da Miller, da Miller, não sei como é que fala direito. Mas, enfim, vendia muito na minha cidade e eu queria muito fazer a campanha deles. É... Porque, enfim, todo mundo na cidade sabia o que que era. Então, eu queria muito fazer. E aí, mas passaram anos. Aí eu fui fazer, assim. Então, foi muito legal, assim. Isso eu tive... Quando eu comecei a viajar e entender o que era alta costura, preta porteira, essas coisas, eu tive... Aí, sim, eu comecei a ter mais conhecimento. E aí, eu tive algumas... Tinha algumas marcas que, sim, eu queria desfilar. Que eram referências. Que eram referências, assim. É... Pessoas com quem eu queria trabalhar também. Eu queria muito fazer alta costura, conseguir fazer. Então, acho que você começa a aprender um pouco mais. Eu não sabia o que era alta costura quando eu comecei. Eu aprendi e aprendi depois. Tem Gemma... Tem... Temroc... Temerves... fundamento...